Main Deck! Procurando cartas de Yu-Gi-Oh! a bolsas e seladas e de outros card games é na Main Deck! E use o cupom DARK5 para 5% de desconto na loja toda! Isso mesmo! Não perde tempo! Card game é na Main Deck! Link na descrição! Eita meus queridos cabeças, começam tranquilo com o style! Isso aí, estamos hoje aqui para um vídeo de unboxing de Lorcanna, né? O card game da Disney! Então a gente vai dar uma olhada aqui nesses dois decks, olha só que lindo aqui ó! Olha isso aqui, o reflexo aqui ó! A Moana, o Mickey aqui! Não é o Mickey feiticeiro, né? Nem o Mickey do Kino Hearts! É uma arte exclusiva aqui desse card game! E aqui a gente tem a Moana com o Tio Patinhas, tá certo? Aqui do lado ó! A gente vai... Cara, eu estou muito empolgado para isso aqui, vocês não tem noção! Ó, aqui ó! Aqui desse lado aqui vocês conseguem ver que são, sei lá, meio que estilos, né? Seria o atributo barra tipo, eu acho que seria né? Que é o Ambara e o Ametista, que são tipo de joias! E aqui a gente tem Rubi e Safira, que isso? Virou o Pokémon aqui! Então a gente vai abrir aqui, vou abrir primeiro aqui do Tio Patinhas, eu gosto muito do Tio Patinhas! Então aqui ó, dá uma olhada aqui atrás aqui do produto ó! O que está além né? Se torna um Illuminer and the Magic, para fazer ligação com invocações dos Disney, né? Personagem da Disney, aí está aqui ó, 60 cartas, 2 cartas foil, 11 contadores de dano, um papel play match, as regras, aí tem as cartas ali ó, da Moana, tem ali ó, a Agraba Cidade, o Tio Patinhas... Então vamos abrir aqui, cara, essa aqui foi um pouquinho de dificuldade, mas é isso aí, eu não queria estragar tanto a caixa, mas eu acho que a gente fez o melhor que a gente pôde aqui, vamos lá... É porque os dois aqui, os dois aqui tem diferença, essa aqui tinha um negócio para puxar diferente dessa, mas elas são de versões diferentes tá? Elas não são da mesma coleção, eu acho que esse aqui veio primeiro que o do Mickey, pode ser, não sei, enfim, não quero falar besteira aqui, então a gente vai tirando aqui todas as coisas, olha só... Óbvio, elas não tem mais nada dentro da caixa, vamos colocar aqui do lado, vamos ver primeiramente, né, o que que vem aqui de acessórios adicionais, tá certo? Ah, vem um Buster, olha, vem um pacote, eu não... um Playmate, um Paper Token... Ah, tá aqui ó, mais um Buster Pack, com 12 cartas, não sabia disso, caraca, que bacana, olha... Ô, aí ó, ô, Pokémon e o Gil podia mesmo ser um Busterzinho assim, dá um valorzinho a mais para o produto, né, claro, tem preço de custo, né, também, mas... É... bacana, cara, bacana, a gente vai deixar isso aqui por último, tá certo, né, porque o Busterzinho, né, tem aquela expectativa, o que que será que a gente vai tirar? Aí aqui a gente tem, deixa eu ver... Cara, eu tô bem ansioso, tá, porque eu nunca toquei nessas cartas da Disney, então, enfim, pra mim é bem legal, isso aqui é o que é um Playmate? É o Playmate que fala cartas pra jogar, deck, descarte, Winkle, que deve ser onde tu faz as tuas paradas, aí tem um negócio aqui que é Lore, que daí sobe até o 20, lembrou até um pouco o Dixit... Então a gente tem esse papelzinho aqui, eu realmente não sei como que joga o jogo, tá, então eu tô... Cara, eu tô mais pelo entusiasta de ser fã da Disney, inclusive eu tenho um Mickey tatuado na perna, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês... Olha aqui, ó o Mickey, ó o Mickey, tá de cabeça pra baixo, mas dá pra ver que é o Mickey, ó... Então, tá aqui na prova que eu gosto da Disney, mas enfim... Aí aqui a gente tem o livro de regras, que enfim, vou ter que dar uma lida aqui pra entender depois, né, e tal, outras coisinhas, outras informações... E eu tava falando, né, antes de começar a cortar isso aqui, e isso aqui me foi mandado pela Mendeck, tá certo rapaziada? Então se você quer comprar um deck da Disney pra jogar com seus amigos, pra dar de presente, Dragon Ball também... Tem, ó, tem deck de Dragon Ball lá, tem Yu-Gi-Oh, tem Pokémon... Cara, todos os caras de MP1, One Piece, usa o cupom que tá aí na tela, vai lá e compra selados e avulsos e usa... E ganha aquele descontinho maroto, além de estar ajudando demais o canal, né, já comprou seus sleeves, tudo... E é isso aí, certo? Tem mais o que aqui pra gente mostrar aqui? A gente tem esses marcadores, lembra um pouco os marcadores de dano do Pokémon, mas aqui é de 1 em 1... Pra destacar, né, aqueles de destaque, e a gente tem esse aqui de 3... E tem esse aqui que é um... Ele é meio transparente, parece que tinha alguma coisa aqui dentro, né, mas... Ó, sai com certa facilidade aqui... Nossa, eu fiz uma força mínima, assim, e saiu, tá certo? Ahn... Beleza! Esse aqui é os marcadores, não sei direito pra que que serve, mas agora a gente vai aqui pra hora, na verdade, do pacote do Buster... Do Buster não, né, perdão, do deck, né, provavelmente... E eu até fui ver, o outro deck também tem um pacotinho... Então a gente vai abrir esse pacote, depois de mostrar esse deck... E depois o último pacote, tá certo? A gente vai mostrar os dois decks aqui pra vocês... Achei engraçado vindo nesse pedaço de papel aqui... Mas, enfim... É... É isso aí, não tem como conservar esse pedaço de papel... Coloca aqui do lado... Ó, já sabemos aqui, ó... O fundo das cartas são assim... Então... Bonito, diferente... Assim, tipo... Eu não olharia e falaria pra isso aqui... Tá, isso aqui é um card game da Disney... Isso aqui é uma loucurada, né... Mas vamos lá, né... Ó, ó... Cara... Já ouvi rumores que vai ter carta de Kino Hats... Cara, se tiver carta de Kino Hats esse jogo... Aí... Aí me quebra, tá? Aí não vai ter como... Aí eu... Aí eu vou perder a linha de pegar essas cartas... Então a gente tem aqui... Primeiro a gente chamou Ana aqui, ó... O brilhinho dela... O brilhinho humilde, mas uma arte bacana... Tá aqui, ó... Eu falo aqui... Né... Infelizmente o card game está em inglês, então... É... Isso pode, querendo ou não, né... Tipo, afastar alguns jogadores... Mas... É aquela coisa, gente... O card game é meio que tem as palavras-chaves... Né... Eu, por exemplo, falo quando eu jogava Pokémon quando eu era criança... Tinha o Felipe Acone... Tu sabe que Felipe Acone é... Joga uma moeda, né... Quer dizer, quem sabe um pouco de inglês... Mas, enfim... Depois que tu sabe isso... Então... Enfim... Certas coisas tu já vai... Tu vai aprendendo meio que... Pela linguagem do card game... Então temos aqui a Moana... Temos aqui... Nossa... Esse tio Patinhas tá muito massa, cara... Esse tio... Ô, tio Patinhas... DuckTales... Mano... O DuckTales Remake... Né... O que teve o reboot... Mano... É um dos meus desenhos favoritos, tá... De todos os tempos, cara... Se você não viu, cara... Veja... É muito bom... Tá certo? Então vamos lá... Aí agora a gente tem a Della Duck... Hum... Tem a Della Duck... Que é uma personagem importante no DuckTales... Eu não vou dar spoilers aí, né... Mas... Enfim... Bacana... Aí temos aqui duas Della Duck... Três Della Duck... Temos aqui o... O... Heihei... Que eu acho que é aquela galinha do... Da Moana, né... Que fica andando... Que é meio personagem cômico, né... Tá certo? Aí temos aqui... Deixa eu ver aqui mais... Temos aqui o... Kakamora... Que eu também vi que vai ter no Moana 2, né... Que é aqueles piratas... Que perseguem a Moana e tal... Enfim... Vamos lá... Então... Ó... Ele é uma carta aqui, ó... Quando você jogar essa carta... Cada jogador perde uma de lore... Interessante... Parece que é um deck de controle... E daí tem essas coisas, gente... Ó... Que eu tô falando informações aqui... Soltas, né... Vira um box... Mas... Um vídeo informativo... Cada negócio aqui desse símbolo aqui... Ele remete um pouco... É... Nessas joias... O estilo de como o deck funciona... Se é um deck mais controle... Se é mais agressivo... Tá certo? Então... Eu não sei direito... Como que isso vai se desencadear... Na partida, né... Mas a gente imagina, né... Tipo, por exemplo... Que, ó... Talvez esse seja controle... Aí tu controla... Na questão do oponente não ficar pegando essas lore... Né... Então... Enfim... Aí temos aqui o Maui... Ó o Maui na sua forma de... De gaivota aqui... Maui já perdeu outro papel... Papel de um caraguejo... Sem graça... Aí temos aqui, ó... Cara, eu gosto muito de Moana... Acho muito bonito... A... O filme em si... Aí vamos lá... Vamos seguindo aqui... Temos aqui quem? A Minnie... Bem no visual... Não... É que tipo... Você vai falar retrô, né... Minnie já tem vários... Visuals retrô aqui, né... Mas... Isso aqui é... Clássicozinho... Temos duas Minnie... Temos a outra Moana... É a mesma coisa que essa? Ou é só Marte diferente? Não... É diferente, ó... Aqui é 3-4... Ele é 4-4... Então é diferenciada essa Moana... Vamos ver o que mais... Tem o Simba aqui no meio da... Da loucurada... Tá bom... Ah... O que mais? Temos aqui a Web... Vandercuac... Que eu acho que é a Patrícia... Eu acho que a tradução portuguesa... Nossa... É a... É a Patrícia... Eu acho que é... Ah... O que mais que a gente tem? Será que a gente tem o Guizezinho Luizinho? Pô... Tem que ter, né... Pô... Dragonfire... É... Deve ser um... Não sei se é uma carta mágica, né... Porque não parece que tem... É uma ação, né... Então... Enfim... A Malévola aqui no... Na sua forma de dragão aqui... Pica demais... Nossa... Eu acho muito massa... Quando eu vi isso aqui na minha infância... Fica... Mano... Aí ó... Cinema, tá ligado? Voyage... Aqui, né... O Barquinho da Moana... Vamos ver o que mais aqui... É... Maui First Hook... Né... A arma do Maui... Aí... Sumarian Talisman... Cara... Essa daqui... Qual que é essa daqui? Durante o turno que você... Ah... Invocar os espíritos... Cara... Isso aqui... Ah... Lento... Cara... Isso aqui será que é... A Princesa e o Sapo? Agora me fugiu... A memória... Nossa... Eu falei que era o meu desenho... É... Um dos meus desenhos favoritos e tal... E eu nem lembrava... Isso aqui é do... É da... Né... Que ele fala que é a Lena Subring... Que é uma personagem do DuckTales... Então... E é uma coisa mais importante... Nossa... Eu nem lembrava... Nossa... Desculpa... Foi agora poser demais agora, né... Vamos lá... Aí a gente tem aqui... O... O Agraba... Aqui... Sei lá... Deve ser uma carta campo... Eu imagino eu... Né... Temos aqui... Duas Agraba... Três Agraba... Beleza... Aí temos aqui o... O Cogworth... Eu não lembro o nome dele... Como é que ficou em português... Né... Só sei que é da... Bela e a Fera... Tem ele e a Velazinha... Será que tem a Velazinha? Ó... O Dewey... Hewie, Dewey, Dewey... É o Guinho Zezinho... Esse aqui é o Zezinho... Ó... Mas bacana, cara... E é bem os layout dos personagens do... Remake do DuckTales, cara... Nossa Senhora... Aí temos aqui mais Dewey... Aí temos o... Nossa... Sabe quem que eu ia falar que era esse aqui? O Bucky da Era do Gelo... Tá ligado? É o Ducky... É o Som... Esse aqui eu não lembrava... Esse aqui é do Zootopia, cara... Zootopia eu assisti... Eu assisti duas vezes esse filme... Mas faz muito tempo... Então eu não... Não ia lembrar... Tem que usar um pouquinho a colinha de vez em quando aqui, né? Esse aqui é o rival do Tio Patinhas... É o Pão Duro McMoney... Tá certo? Esse aqui vai ficar a tradução... Vamos lá... Aí aqui tem o Linguado... A Pequena Sereia... Que mais aqui temos três... Aí temos a Grama Mala... Que é a... Mala não tala... Que é a vó da Moana... Vamos ver o que tem mais aqui... Temos aqui o Giro... O Girguzi... Que é o... Ai, como é que é o... Não, o Tio Patinhas... Não é o... Ai, caramba... Qual que é o nome dele? É o... Não, o Professor... Eu falo Professor Metralha, cara... Como é que é o nome da... Não... Eu não vou olhar no Google... Calma... Calma... Não é Gastão... Não é Professor Pardal... Caraca... É o Professor Pardal... Ô, meu Deus... Eu vejo todo mundo... Vejo uma metralha na cabeça... Vejo a galera toda... Não, pô... Eu tinha que saber... Eu tenho que me redimir depois daquela pedra... Aqui é o Linguinho... Né... Rui... Rui, Rui, Lui... Pô, se não tiver o... Ruizinho aqui vai ser bule... Ah... Tem o Lui aqui, ó... Tem um bacana... Temos... Não, por que que só tem um Linguinho? Tem um Linguinho e três... Luzinho, pô... Ah... Made of Marm... É a do... Essa aqui é a do... Porra... Classicão dos Furry, né, cara... É... Robin Hood... Muito massa... Aqui, ó... Mas eu não lembro desse frame do filme dela... Volta de um monte de flores, assim... Mas eu acho bacana... Aí aqui temos... Uncle Scrooge McDuck... Vamos usar um outro... Tio Patinhas... Mais outro... E temos aqui o Valdor... Né, que é a... A porta onde fica... As cartas... As cartas... As... As coisas, né... As fortunas do... Tio Patinhas... Aí temos aqui... Moto Nui... Então, beleza... Já terminamos aqui... Gente, isso aqui é um vídeo bem pra fãs da Disney, né... Então, enfim... Estão mostrando aqui bem pausadamente... Apreciando cada carta... Porque eu gosto bastante... Do... Enfim... De todo esse universo... Então, enfim... Temos aqui, ó... Into the Inclents... Então vamos abrir esse primeiro bus... Depois a gente tem... Mais um aqui pra abrir... Então... É isso aí, gente... Vai deixando o gostei... Se tá curtindo ou tá certo... É com o apoio de vocês... Que eu consigo... Trazer isso aqui pra vocês... Tá certo... Como é que vem alguma brilhante, né... É aquela coisa... A gente vai abrir aqui... Mas eu não sei o que que pode vir... Então... Enfim... Você vai brincar de coleção ou não... Temos aqui o Mickey Mouse... Uhul... Né... Explorador aqui... Aí temos aqui o... Billy Bones... Pera... O que que é esse brother aqui? Um pirata... Nem sei... Não tô lembrado... Não estou lembrado... Da onde que é esse cara aqui... Ah... É do Planeta do Tesouro... Hum... Nossa, faz... Faz anos que eu não vejo esse filme... Nossa, eu não vou lembrar nem a Paola... Eu até poderia falar... Será que Atlantis... Mas não... Ele não tinha cara de Atlantis... Ah... Os Azul, né... Rei Leão... Aí a Lena Sebring... Que era daquela pedra... Que eu falei pra vocês antes ali... Que eu confundi... Então... Bacana... Né... Eu acho ela bem estilosa... Hum... Aí tem o McDuck Manor... Que é a mansão do tio Patinhas... Sério, gente... Assistem DuckTales... O remake aí... Cara... Tem no Disney Plus... E é bem legal... Aqui agora sim... É Atlantis... Temos aqui a... Wendy Derler... Wendy... É a do Peter Pan... Né... Tá aqui ó... Team Kiss... Upgrade... Deve ser isso mesmo... Mais um... Uncle Scrooge McDuck... Aí temos Rise of Titans... Caraca... Que... Pô... Olha essa arte aqui... Pô... Cacerola... Baita demais... É os titãs lá do... Do Hércules, né... Aí temos aqui o Cursed... Do... Mel Fork... Que é a... A Maldição da Úrsula... Ó... Que transforma... A galera nesses negócios aqui... Parece umas algas podres... Aí tem o Miller Snatch aqui... Que é o... Cara lá do Atlantis... Esse aqui é do 2, né... E... Eu acho que o 2 eu nunca vi, tá... Eu acho que eu só vi o primeiro... E a gente tem aqui... Opa... Uma brilhante... O Trigger aqui ó... Esse aqui é o do... Robin Hood lá... Os... Aquele... Os memes, né... Os NPC do... Dos vilões lá... Aí a gente tem aqui duas cartas... Não sei se tem algum código... Não, não tem nada de código... Mas enfim... É esse aqui o primeiro pacote... É... Eu não imagino que a gente tenha tirado... Alguma carta tão insana assim, né... A brilhante foi o Urubu... Do... Do Robin Hood, né... Então enfim... Vamos... Vamos abrir aqui ó... Esse aqui eu... Vou ter que... Ah... Eu vou ter que fazer assim... É... Esse aqui tá mais fácil, tá... O... O outro... Eu tive um pouco mais de dificuldade... Pra... Pra abrir... Então eu até imagino que o outro veio antes... Só pela... Por essa dificuldade... Mas eu vou ser bastante das cartas daquele deck... Agora a gente... Vai ver aqui... Sobre... A Moana aqui, né... O que que tem de diferença desse deck da Moana... Nossa... Aí vocês veem que diferença... Esse aqui vem no plástico... O outro vem no papel... Curioso... Acho que tem alguma coisa a ver com conversão... Então a gente tem mais esse... Pacotinho aqui... Do Mickey... Ó... Bacana aqui ó... Esse Mickey... Pô... O Mickey tá com os visuals muito pica, cara... Se não tivesse o Mickey... Eu acho que tatuaria um... Algum outro desse... Aí a gente tem outro papel... Desse playmatchzinho aqui... Bacana... É mais escurinho e tal... Aí temos aqui os contadores... Nossa... Parece... Né... Parece mais polido... Assim né... Mais caprichado... Tem um refinamento mais... Esse... Esse produto aqui do que o... Do que o outro assim... Em questão de... Né... Do... Teve no papel e tal... Assim... Achei curioso... Achei curioso... Mas enfim... A qualidade das cartas permanece o mesmo... Né... Que é o... Que é o que mais importa... Né... Então vamos abrir... É o primeiro deck... E depois a gente mostra... O que vem nesse pacote... Do Lorcano... Então vamos abrir aqui... Ó... Bem fácil também de abrir... Ó... Sem dificuldade nenhuma... Aqui... É... É realmente isso... Capricharam tá... Nesse aqui... E lembrando... Quer comprar isso aqui... Já sabe onde né... Mindeck né... O link está na descrição... Juntamente com o cupom... Vamos lá... Primeiramente a gente tem aqui a Ariel... E a gente não começou com a arte do... A primeira arte... Sendo o da... Da caixa né... Que nem foi o da Moana antes... Então a gente tem a Ariel aqui... Da pequena sereia... Ó... Temos dois aqui... Temos aqui a... A Moana... Diferenciada aqui... Aí temos aqui o Mickey... Caraca... É esse... Pera aí... Deixa eu dar um zoom aqui... Pra vocês verem o brilho... Mas... Esse aqui do Mickey... Meu amigo... Tá muito estiloso... Tá muito estiloso... Não tem como... É o homem né... Olha aqui tem uma Cinderela... Aí... Inclusive Cinderela 3... Melhor filme... Da trilogia da Cinderela... Vamos lá gente... Tem... O Hades... Ok... Do Hércules... Aí o Rei Rei... Temos outra... Dessa galinha aqui da Moana... Aí temos o Máximo aqui... Esse aqui eu acho que é do Encanto... Encantado... É... É... É? Deve ser... Eu acho que é o Máximos... Parece... Parece... Parece ser do Encanto lá da Rapunzel... Acho que é... Não... Rapunzel... Rapunzel... Acho que é mesmo... Temos o Mickey... Esse aqui parece o Mickey da... Casa do Mickey... Pode entrar... Vai começar... Aí temos a Minnie Mouse... Será que é a do... Parece ser a dos 3 Cavaleiros... Lá dos 3 Cavaleiros... Os 3 Mosqueteiros... Né... A versão dela... Não lembro se é o mesmo look... Ó... A gente tem o Stitch aqui... Mano... Olha só... Será que é uma Hand Trap? Mas é isso aí... Temos 2... 3 Stitchs... Aí... Be our guest... Seja o nosso... Seja o nosso convidado aqui... A galera toda aqui... Vamos lá... Da Bela e a Fera... Aí temos aqui a Fera... Vamos ver o que mais aqui... Aí temos... É lindo dizer... Aí temos aqui... Parte do mundo... Ah... É a Ariel aqui... Pô... Ariel aqui... Só que em sua forma humana... Aí temos aqui o... O Garth... Né... Que é um dos... Presentes que a Ariel tem lá... Né... Dos... Presentes de humanos... Né... Pra ela... Né... Uma das relíquias... Tesouros... Pô... Facilier... Cara... Nossa... Que massa que tá essa arte... Nossa... Da Princesa e o Sapo... Pra quem não conhece... Cara... Uma das melhores músicas de vilões... Vem desse filme aqui... Com esse cara... Tá muito massa essa arte... Pô... Que baita... Ó... Outro Facilier... É a mesma carta? Não, não, não... É... São cartas diferenciadas... Bem massa... Ele mexe com voodoo... Com magia negra... Muito pica... Ó... O Flotsan... Que é... As enguias da... Da Úrsula... Aí temos aqui o Jafar... Ah... Não é do primeiro filme... Eu acho que é do segundo filme... Aqui ó... Já fará... Quando ele tá meio gênio e tal... Tá... Tá curioso esse visual aqui... Aí temos a outra enguia... Da Úrsula... Os caras gostaram da enguia... Aí temos aqui o... As vassourinhas... Cara, eu gosto muito desse curta... Isso aqui... Né... Que é... Na toa que a minha tatuagem é desse aí... Né... Que é do Mickey Feiticeiro aqui, né... Então, enfim... Muito bom... Do Fantasia... Malévola... 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 Baita também essa arte aqui... O Olaf, né... Frozen... Quem não conhece esse aqui... É o... Não tem jeito, né... É o Olaf... O Pascal... Que esse daqui é o do... Do Rapunzel... Né... Encantado... É encantado... É encantado o filme da Rapunzel... É, né... Encantado... É isso aí... É que tem encanto e encantado... Enfim... Ah... Tem dois aqui... Aí temos aqui o Rafiki... Né... Do... Ele meio mago, né... Cara, já tem uma pira meio assim... Lá no Rei Leão... Aí temos aqui o Steven... Que é do Frozen... Aí temos o The Wardrobe... Que é o armário aqui da... Bela e a Fera... E estamos caminhando pro final... Com a Isma... Da nova onda do Imperador... Ai... Da hora demais... Ah... Não tem mais uma aqui... Que é o Friends of the Other Side... Né... Os amigos... Lá no outro lado... Do Dr. Facilier... Muito legal, cara... Muito legal essas cartas... Vocês podem... Eu não consigo esconder a minha alegria... Mostrando isso pra vocês... E agora a gente vai abrir o pacotinho... Ai... Vai deixando gostei, rapaziada... E é isso aí... Vamos lá... Ai... Eu não quero estragar esse pacote... Muito massa... Ai... Ai... Vamos lá... Ai... Vamos lá... Develop your brain, né... Desenvolva seu cérebro aqui... Ou... Como é que é o nome do... Do brother... O Arthur... Aqui do... Da Espada Era Lei... Né... O Rei Arthur... Ah... Daí temos aqui... O Abu... Do Aladdin, né... Aí temos aqui o Pumba... Do Rei Leão... Mais uma Maleficente, né... Pegamos uma carta do deck... Peter Pan... Bacana... A roupinha dele aqui... Diferenciada... Aladim... Cara... O Aladim... Tem uma dentição tão perfeita... Que eu falei assim... Mano... Como é que esse cara, né... Vivia na rua e tal... E tem uma dentição... Dente... Perfeito... Tá ligado... Olha aqui... Não... É igual o Tarzan... Tá ligado... O Tarzan também tem uma dentição perfeita e tal... Eu falei... Mano... Como assim... Tá ligado... Tá doido... Aí temos aqui a Aurora... Minha... Das Princesas da Era Clássica... É a minha favorita... Até porque é um dos meus... É... Desenho de princesa favorito... Nossa... Uma coisa tão máscula pra se falar... Mas eu gosto muito... Da... Da Bela Adomecida... Da histórias... Né... Dragão... Tá bem... Aquele clichêzão... Magia, dragão e tal... Mas... Acho massa... Aí temos a Ariel... Cronk... Bravo... Esse aqui é bravo... Oh yeah... It's all come together... É... Tem um homem dele, né... Que fala isso... Ó... A Lady Tremaine... Aqui... Cipá... Cipá eu acho que ela é do... Do Cinderela 3, cara... Se você nunca viu Cinderela 3... Assiste, tá... Que eu acho ela melhor que o primeiro... Tá... Minha opinião... Temos aqui... Scar... Esse cara aqui tá meio... Estranho... Esse Scarzinho aqui... Mas beleza... Será que é uma brilhante agora? Ah... Temos aqui o Simba... Futuro é real... Simba aqui é a S, né... Simba aqui é a Elite, né... O pessoal gosta bastante... Ah... Daí tem aquelas... Cartas do... Do... Isso aqui é o que... Que é... Ah, tá... Você vai escanear... Né... Tá aí... Ah... Aí eu sei que tu forma 4 cartas, né... É uma arte que forma aqui... Outra aqui... Tá... Só pra deixar o bonito... Enfim, gente... Tô muito feliz de ter trazido esse unboxing aqui... Pra vocês... Então não esquece de deixar o gostei... Visitar um parceiro aí... Embaixo... E é isso aí, meus queridos... Beijo no coração de vocês... Se cuidem... Um grande abraço do cabeça... E... Falou... Uou...